Os 53 anos da Unesc e a Universidade do Extremo Sul catarinense foram homenageados pelo Legislativo. De autoria do vereador Paulo Ferraresi, a Câmara Municipal de Criciúma entregou uma moção de aplauso à Universidade. Bom, a Unesc vem desenvolvendo um trabalho nos últimos tempos aí que é uma referência a nível de país, a nível de Brasil e do Estado de Santa Catarina, ela é destaque. Então, por todo esse trabalho oferecido nas clínicas, no direito, em tudo que a Unesc oferece, agradecemos à doutora Luciana Sereta, ao vice-reitor Daniel Previ, por todo esse trabalho. E a todos os leitores que já passaram por essa universidade, por toda a equipe da Unesc, por estudantes, funcionários, professores, que vêm fazendo um trabalho de excelência. Esse é o nosso agradecimento. A homenagem foi recebida com muita emoção pela reitora da Unesc, que agradeceu a unanimidade dos vereadores na aprovação da moção e reafirmou o compromisso da universidade com a população. É um reconhecimento muito importante, é um patrimônio intelectual dessa região, que cuida da formação de professores, que cuida do atendimento na área da saúde, que cuida das engenharias e tecnologias e inovação e empreendedorismo, que cuida de toda a parte da tecnologia, que cuida da parte do direito, que, enfim, tem feito tantas obras, tantas contribuições para essa região, para esse estado, porque nós somos uma referência no estado de Santa Catarina, somos uma referência dentre as universidades comunitárias brasileiras, dentre as 68, a Unesc é um grande destaque, tem conexão internacional com mais de 50 países. Então, essa é uma moção absolutamente justa a essa grande instituição e que honra a minha presidi-la num momento como esse. O encontro, que ocorreu no auditório Rui Wilson, contou com a presença de autoridades do município e do governo do estado. A Câmara de Vereadores, através da proposição do vereador Paulo Ferrares, faz uma grande, de uma ação de reconhecimento a um trabalho educacional, social, educativo, de correção de rumos de várias pessoas, de oportunidade de uma nova vida, de interligação, de desenvolvimento econômico. Enfim, ela tem uma capilaridade muito forte na nossa região, nos três micro-regiões, a REC, a Morel e a MESC, e é por isso que a cada momento ela vem se diversificando e vem ampliando o seu leque de atuação. Ela é uma comunitária diferenciada, ela está dentro do escopo de uma das melhores universidades do país, desta forma, por isso que a nossa vinda aqui é de reconhecimento, mas também de agradecimento como secretário de Estado da Educação pela transformação que ela faz através do processo educativo. Representando o Legislativo, também participaram da cerimônia o presidente da Câmara, Arleu da Silveira, e os vereadores Júlio Kaminski, Manuel Roseng e Zairo Casagrande.